Olá, boa tarde! O Terra Serigi de hoje vai mostrar para você um produto que é tipicamente artesanal, feito à mão. Você já ouviu falar no ladrilho hidráulico? Antigamente era um produto quase que obrigatório na decoração de casas e ambientes comerciais. Mas hoje já está ficando raro. Só que quem quiser encontrar e procurar ainda acha. O arquiteto Ítalo Leal levou a equipe do Terra Serigi para conhecer uma das mais antigas fábricas de ladrilho hidráulico de Sergipe. E é isso que nós vamos mostrar no programa de hoje. Invenção secular, o ladrilho hidráulico foi criado no período bizantino a partir do mosaico. Usado principalmente como piso, o produto chegou ao Brasil no início do século XX e teve como auge as décadas de 30 e 40. Fruto de um trabalho artesanal, o ladrilho hidráulico despertou a curiosidade do arquiteto sergipano Ítalo Leal, que ainda na faculdade elaborou uma pesquisa sobre o tema e utilizou como trabalho de conclusão de curso. O ladrilho hidráulico nada mais é que um piso, normalmente 15 por 15 ou 20 por 20, feito com base em areia seca, areia úmida e cimento. O nome ladrilho hidráulico se dá por conta do processo de cura desse piso. A produção dele, como a gente vai ver, é feita da seguinte forma. Ele tem todo um preparo dessas misturas, desses materiais, e aí a cura dele é feita dentro de um barril de água. O nosso passeio começa num prédio histórico de Sergipe. A Casa da Cúria Metropolitana preserva até hoje a beleza e o colorido dos ladrilhos hidráulicos. Xadrez, flor, a junção de cada peça forma um mosaico, que se assemelha a um tapete, só que feito de cimento. Quantas coisas se passaram aqui nessa edificação histórica, né? Então, existe um peso mais focado, tanto aqui nessa parte do piso, que você pode observar, né? Que ele já está um pouco desgastado. Isso são marcas do tempo e que é importante ficar registrado. Vamos ver mais de perto, abaixar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem uma coisa mais rebuscada e aqui também é um outro formato. Isso. Na verdade, aqui a gente tem... formou-se um mosaico, na verdade um tapete. A gente tem uma pedra e dessa pedra vai se formando vários outros, digamos assim, outras formas geométricas ou até mesmo desenhos. Aqui a gente tem uma pedra que a gente chama do ladrilho normal. Esse daqui também é o ladrilho. Só que quando ele forma essa faixa aqui que você está observando, a gente chama ele de grega. Então, ele vem para dar o arremate, né? No caso, fazer todo o acabamento do tapete. Pelo prédio, são vários modelos. No gabinete do arcebispo de Aracaju, predominam as cores branca e vermelha. E aqui a gente já entra na sala da assessoria de comunicação. É um ladrilho diferente também e bem rebuscado. Isso. E bem mais trabalhoso na hora da confecção. Aqui, no caso, a gente está trabalhando com três cores. O ocre, o vinho e o branco. Aqui, na hora do processo de produção, eles colocaram... Primeiro foi feita a pigmentação do branco, depois a pigmentação do vermelho, para depois fazer a pigmentação do ocre. Se caso, por exemplo, uma dessas tintas vazasse para o limite, né? Que foi delimitado pela forminha, teria que ser feita uma nova peça. Então, por ser um produto artesanal e trabalhoso, assim, realmente é algo que requer muita minúcia. Fundada no dia 26 de maio de 1872, a Associação Comercial de Sergipe conserva até hoje, mais de 130 anos depois, vários cômodos com ladrilhos hidráulicos. Visitar a sede no centro de Aracaju é uma bela viagem ao tempo. Sinônimo de riqueza e de imponência, o ladrilho era assentado nos principais cômodos da casa, onde as visitas chegavam primeiro. A primeira aplicação do ladrilho, ele começou a ser feito no alpendre, né? Porque quando o pessoal, assim, o dono da casa, fosse receber seus amigos, seria o primeiro lugar que eles avistariam o ladrilho. Esse ladrilho, daí, então, ele começou a ser aplicado no alpendre e depois na sala de recebimento, né? Que eles chamavam de antigamente, onde eles recebiam os amigos. Porque isso daí dava uma imponência à casa e também uma ideia de status ao morador. Então, por isso que a aplicação do ladrilho começou da parte varanda, sala de estar e aí depois adentrou os outros cômodos. E aqui no hall da escada, a gente vai encontrar outro modelo de ladrilho. Isso, aqui no hall da escada, a gente já encontra outro tipo de grega e outra estampa de ladrilho, né? Formando um verdadeiro tapete, como você pode observar. As cores, elas não vão diferenciar muito. A gente vai encontrar bastante vermelho, preto, verde, cinza por conta do cimento, que é um elemento forte do ladrilho. Então, as cores não vão variar muito. No entanto, a estampa você vai encontrar inúmeras. Em São Cristóvão existe uma estampa numa igreja e em Morretes, no Paraná, você encontra essa mesma estampa, só que com diferença de cores. Então, pode acontecer também, como eu já observei, imagens de ladrilho. Em Buenos Aires, que a gente tem a mesma estampa aqui no Brasil, ou seja, é um artesanato que ele permeia o mundo inteiro, na verdade. No corre-corre do dia a dia, a gente não percebe, mas aqui no centro comercial de Aracaju, a gente também encontra nas ruas um pouco de ladrilho. Aqui a gente tem do mais rebuscado ao mais simples, né, Ítalo? Isso, com certeza. O tipo Copacabana é o que hoje a gente encontra mais fácil. Você encontra nas calçadas, ele é bastante comercializado. Enquanto que esse outro mais trabalhado, que você tem pelo menos duas tonalidades de cor, que é o branco e o vermelho, aqui nesse caso, que hoje, com o tempo, ele está rosa, ele é um pouco mais trabalhado. Pode ser, por algum acaso, ele veio parar aqui no calçadão. Mas, assim, o tipo Copacabana é o que você encontra mais fácil e é o que hoje as fábricas que ainda existem de ladrilho, que são poucas, produzem. Então, a gente tem o Copacabana, tem outro que é só cinza, quadradinho, que não tem muito detalhe. Então, a produção é um pouco mais rápida e mais fácil, porém, ainda continua sendo o mesmo processo artesanal. A gente, trazendo essa valorização para a população em geral, aqui, ao fazer essa caminhada, essa passagem pelo centro, eles vão poder estar observando e identificando. A população, identificando desse mais simples, ao visitar um museu ou alguma edificação histórica que vai ter um ladrilho mais rebuscado, vai já conseguir fazer esse link e vai dizer, poxa, eu preciso preservar, faz parte da minha história. Então, isso aqui é importante. E no próximo bloco, você vai conhecer a mais antiga fábrica de ladrilho hidráulico do estado de Sergipe. A fábrica Santo Antônio é a mais antiga de Sergipe e tem hoje apenas um funcionário. O dono, o seu zelito, não esconde o amor que tem pelo trabalho artesanal, mesmo sabendo que o ladrilho hidráulico está virando peça de museu. Fazer um ladrilho de uma cor só como essa dá um trabalho, exige habilidade, dedicação, força. Um de duas cores, como este outro aqui, dá mais trabalho ainda. De três, quatro cores, nem se fala. Para saber como é que se faz um ladrilho hidráulico, a gente veio à fábrica mais antiga, ainda em funcionamento, aqui em Sergipe. Na fábrica Santo Antônio, centro de Aracaju, são confeccionados vários produtos que tem como matéria-prima o cimento. São caixas de ar-condicionado, cobro-ogós, mas o que era a principal atividade do local, corre o risco de acabar. Há 36 anos, o proprietário José Mendonça Filho, o seu zelito, deu início à fabricação de ladrilhos hidráulicos. Porém, a queda na procura e a falta de mão de obra especializada, fizeram com que ele reduzisse em 80% a produção. Porque entrou aquele piso de cerâmica, que o povo chama de derrapante, aqueles pisos bonitos, né? E o povo acharam que devia acabar, só que aquele acabou. E esse passou quase a gente não vender. Agora está retornando, mas a gente não tem mais o profissional. Obstáculos que fizeram com que seu zelito também desistisse de fabricar com os ladrilhos coloridos, tradicionais. Porque não tem o profissional. Aí não vale a pena a gente quebrar a cabeça com o povo de hoje, a mocidade de hoje não quer nada de trabalho, né? Quer emprego, quer dinheiro, agora trabalhar não quer. Isso é uma arte que executa trabalho, exige trabalho, exige, como eu quis dizer, atenção, profissionalismo, tudo isso. Apesar das queixas e dos 72 anos, seu zelito não desiste e não cansa do trabalho. Mas a parte pesada agora é de responsabilidade de Cícero. Há oito anos ele é o único funcionário que sabe desempenhar a função. As mãos ágeis e habilidosas elaboram a peça rapidamente. Num dia ele consegue montar sozinho 350 peças. O primeiro passo é pincelar o óleo diesel e o óleo queimado na base. Porque se não passar esse óleo aqui na forma, ele não sai de jeito nenhum. Aí depois que a gente passa o óleo, a gente coloca essa peça aqui que é o quadro, sabe? Dá o nome de quadro, isso aqui é o quadro. Aí a gente vem com a tinta, que é isso aqui, coloca nela, na forma. Depois vem o secante, que é isso aqui, sabe? O secante tem o que aí? Cimento e areia, um por um. São duas latas de areia e um saco de cimento. Não, três latas de areia e um saco de cimento. Aí vem isso aqui, que é a misca, sabe? Essa aqui é a misca. É areia, cimento e água. E se a gente não botar esse produto aqui por cima do secante, ele não sai, sabe? Vê como é que é? Aí depois a gente vem com essa peça aqui, que é o tampão, sabe? Isso aqui é o tampão, que é para dar o arrocho nele aqui na prensa. A gente dá o arrocho nele aqui na prensa aqui. Tem que ter força. É, tem que ter força. A gente puxa, tira. Destaca aqui, porque se não destaca aqui, ele não sai, ele cola, sabe? Destaca aqui assim, para subir um pouquinho. Tira o quadro, tira o tampão, bota essa peça aqui, essa placa aqui, porque se não colocar aqui em cima dela e virar sem ela, ela quebra, sabe? Ela quebra. Pronto. Está feito o piso. Aí agora faz o que? Coloca aqui na grade, para no outro dia tirar ele e colocar no tanque de água, que é para ele ficar fortalecido. Na prateleira, as peças ficam até 12 horas. Depois vão para o tanque de água onde descanso por mais um dia. Só depois são colocadas para secar. Etapas executadas de forma artesanal, sem o uso de qualquer tipo de tecnologia. E foi justamente a modernidade que fez com que o uso do ladrilho hidráulico quase fosse extinto. A questão do interesse e a procura é mais pelo fato da evolução no termo de acabamento, no material de acabamento. Com a ascensão da cerâmica, porcelanato, então o pessoal acabou que foi esquecendo um pouco do ladrilho. No entanto, poucos conhecem a resistência que esse material tem. Porque uma coisa é você ter um ladrilho que ele dura até 100 anos. Outra coisa é você ter uma cerâmica que mais daqui a uns 10, 15 anos ela já vai estar se desgastando. Hoje, na fábrica, as formas do ladrilho hidráulico estão esquecidas em uma prateleira. São dezenas de modelos em desuso. Aqui é uma forma que seu zelito tem aqui na fábrica, que é no caso da produção do ladrilho colorido. Aqui, esses sucos aqui, é onde é aplicada a tinta. E aqui a gente pode trabalhar com até três cores. Tanto nessas partes maiores, nesses vazios, ou até quatro cores mesmo. E outra, a que você vai aplicando nessa parte interna, por onde a tinta vai correr. Caso na hora da produção essa tinta escorra, perdeu a peça totalmente. Um trabalho manual que exige esforço, dedicação e que não deve ser esquecido. Por isso, é importante valorizar e preservar a história. Nós, arquitetos, ensaios interiores, engenheiros, pessoal que trabalha com a parte de construção, de engenharia civil, nós temos essa consciência, já conhecemos o ladrilho, temos consciência que é importante preservar. Mas, para que isso aconteça, é preciso que a gente leve isso para a população. Levando isso para a população, esse conhecimento, mostrando o que é o ladrilho, qual a importância que ele tem para nós, para a nossa cidade, para o nosso país, até mesmo para a humanidade, a gente vai conseguir passar para o estágio da valorização. Então, se a gente conhece, a gente valoriza, a gente preserva. Então, é isso que é importante. Então, a gente trazendo tanto o ladrilho, que era um material que foi utilizado antigamente, colocar nas edificações contemporâneas, então, fazer esse misto do contemporâneo com o antigo, mostrar o uso do ladrilho que está sendo feito para tentar o resgate, resgatar essa arte, resgatar essa história. Então, isso é importante. Então, hoje você consegue encontrar em mostras de decoração, já o ladrilho já sendo novamente utilizado, em algumas edificações que ele virou meio que uma peça-chave, como o tipo boteco mesmo, você consegue já encontrar algumas estampas de ladrilho. Então, isso é importante que aconteça, esse conhecimento, para chegar em uma valorização e, assim, em uma preservação. E agora eu tenho um convite para fazer para você. Que tal ajudar a nossa equipe a produzir o Terra Sergipe? É muito fácil. É só mandar a sua sugestão para o nosso endereço eletrônico, anota aí. É o npe.tvsergipe.com.br. E o nosso telefone é o 3045-4492. E o Terra Sergipe de hoje fica por aqui, mas no próximo sábado eu aguardo vocês. E o nosso encontro é logo depois do SETV Primeira Edição. Até lá! E o nosso encontro é logo depois do SETV Primeira Edição. Obrigado.